Música Oi gente! Bom, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Esse vlog é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Hoje é domingo, tem pouco tempo que eu cheguei aqui em casa. Eu tava em Vazamor, junto da comunidade católica Filhos da Misericórdia. É a comunidade que eu sou vocacionada. A gente tava fazendo uma missão em Vazamor. Vazamor, gente, é um distrito de vazante e fica perto de Guardamor. Por isso o nome é Vazamor. E eu fiz algumas cenas por lá, gravei algumas coisinhas. Tipo, coisa bem simples mesmo, sabe gente? Só que eu postei algumas coisas no stories e perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vlog e tal aqui pro canal. Né, que eu editasse, montasse um vlog. E a resposta de vocês foi positiva, então aqui estou. Na verdade, eu já tava pensando mesmo em postar de qualquer jeito. Porque eu acredito que, por mais que seja simples, se você ficar atento à simplicidade desse vídeo, Deus pode falar com você, sabe? Através desse vídeo, através de alguma coisa que você ouviu, alguma música, alguma cena, enfim. E também porque eu queria mostrar um pouco da minha vida real, sabe? Um pouco do que eu faço, um pouco do que eu vivo, dos lugares que eu vou, das pessoas que eu convivo. É, lógico que tudo tem um limite, né? Óbvio. Mas eu queria muito compartilhar um pouquinho aqui com vocês, de forma simples mesmo. Porque Deus é simples, né? Então, é isso. Bu! Gente, eu passei uma... Nossa. Talvez isso seja um pouco assustador, mas sou eu, gente. Sou eu a que vou trazer essa máscara. Eu passei aquelas máscaras de limpeza. Essa eu acho que é de carvão. Acho que é de carvão mesmo. Mas enfim, aí eu tô aqui arrumando a minha mochila. E aí eu vou tacar tudo dentro dessa mochila aqui, ó. E essa mochila nem parece que ela é grande. Quer dizer, parece que ela é grande, mas é que ela é mais espaçosa ainda do que parece ser, sabe? E é fácil porque é mochila, né? Eu só coloco nas costas e vou embora. Oi! Gente, vou falar baixinho. Porque são 11h30 e todo mundo já dormiu aqui em casa. Então, ó. Coloquei tudo dentro dessa mochila. Aí aqui tá a roupa que eu já vou usar amanhã. O sapato que eu vou usar todos os dias. Quer dizer, são só dois dias, né? Mas enfim, esse sapato é muito prático e confortável. Minha bolsinha de mão. E uma blusa de frio, né? Porque nunca se sabe. Amanhã cedo pode estar frio. E falando em cedo, a gente vai acordar muito cedo amanhã. Acho que o ônibus vai sair às 5h30. Então a gente vai ter que madrugar. Beijo, boa noite. Jesus se deu a conhecer. Ele falou, ó. Essa é a minha verdade. Essa é a verdade de Deus. Ensinou tantas coisas para os discípulos. E quem que ele se dá a conhecer a não ser um amigo? A gente conhece é quem é amigo. E ele se dá a conhecer por amigo. Aqueles discípulos. E assim também na nossa vida. A gente precisa reconhecer esse Deus que é Deus. Mas também é nosso amigo. E quem podemos contar o que é meu amigo. Oi, gente. Temos um som de fundo. Porque tem um bar aqui perto. E eles estão com o som muito alto. Mas enfim. Nessa parte da manhã a gente está fazendo visita nas casas. Daí a gente vai. Lê a palavra com eles. Reza junto. Convida eles para o encontro que vai ter hoje à noite. Noite de oração. E convida eles para o encontro que vai ter amanhã. Como é bom ir ao encontro do outro. A gente acha que a gente vai dar alguma coisa. Mas a gente recebe muito mais. Incrível. Muito, muito, muito bom. E a cidade aqui não é tão grande, né? Então é bom que as casas, tipo, não tem portão, sabe? Todo mundo conhece todo mundo. Nossa, gente. Sério. Muito legal. Eu amo. Eu amo isso. Eu amo isso. Depois de muitas horas, sem sinal, sem 3G, eis que surge um Wi-Fi. Acabou, já era. Que montinho é esse? É o Wi-Fi. É a internet? A senha, gente. O Wi-Fi está com o... Conectou. É assim que se lua a Deus. É assim, é assim. Espírito Santo. Trouxe foto na minha vida. E a sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O vento imperdooso vem neste lugar. Fortalece o que eu trago com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Só pra hoje aqui vem Espírito Santo. Ele cura os corações confrangidos e medica as suas feridas. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, me dizem, ó Senhor, pra te seguir. Espero de coração que vocês tenham gostado do vlog, né? De passar esse final de semana comigo. Então é isso. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!